E aquela propaganda gratuita, hein? Tá na hora da gente falar sobre isso, finalmente. Vamos falar sobre isso. Corta pra vinheta, produção. Olá, meu amigo, minha amiga do Pode ou Não Pode. Bem-vindos a mais um vlog de sábado aqui no nosso canal. Que bom que vocês chegaram. Espero que todo mundo esteja em casa, com saúde, em segurança. Beleza? Gente, vamos falar finalmente sobre o Instituto da Propaganda Gratuita aqui no Pode ou Não Pode. Vamos começar fazendo um apanhado histórico. Como é que começou esse lance da propaganda gratuita? Quem acompanha muito o Pode ou Não Pode aqui sabe que eu tenho diversos canais amigos. E tem dois específicos que eu participo bastante de lives no canal de voz. Que são o Retrozeira e o Minicastle. Num desses dois canais, eu não me lembro qual deles e nem quando. Eu fui falar sobre determinado produto e em vez de falar o nome deste produto, eu disse características do produto. Concluindo que eu não diria o nome porque tal produto não patrocina o canal. Então, a partir desse momento, eu passei constantemente a falar apenas características e até criar nomes, usar sinônimos, ou nomes paródicos. Essa palavra não existe, eu inventei agora. Para poder fazer a referência de determinado produto sem a propaganda gratuita, sem falar o nome dele. Obviamente, eu falo nomes de coisas que estão diretamente ligadas ao tema do canal. Videogame, revista em quadrinho. Eu tenho que falar da Marvel, da DC, da Warner, da Disney. Eu tenho que falar da Konami, da Sega, da Capcom, da Sony, da Microsoft. Então, sobre esse tipo de produto, eu não tenho como escapar. Mas, cara, para falar de comida, refrigerante, roupa, carro, não vai ter propaganda gratuita aqui no PODE ou PODE. E eu vou explicar para vocês por que eu decidi levar essa brincadeira um pouquinho mais a sério. Sempre que será uma brincadeira, é para a gente se divertir no chat, dar risada. Mas ela tem um fundinho de verdade. É uma grande brincadeira com um fundinho de verdade. Beleza? Eu vou explicar por que. Vamos lá. Você pega canais aí que são frequentados por praticamente todos vocês que estão aqui no PODE ou PODE. Cosmic Effect, Sega Retro BR, o Ghost Games, Mini Castle, Videogame Lifestyle, o próprio Retrozeira, Sega Cetony, Mania, Central Pandora, Resident Evil Database. Todos esses canais são considerados canais pequenos. Todos eles. Alguns menores, outros um pouquinho maiores. Mas todos eles dentro da pequenez desse oceano que é o Yutoba. Poucos desses canais receberam algum tipo de incentivo. Ou recebem algum tipo de incentivo. Geralmente é uma chave específica para testar um jogo, para jogar um jogo. É um serviço ou outro específico. Alguém manda um produto. E sempre quando isso acontece, é muito legal. E os canais dão o devido valor para essas pessoas que dão ajuda. Para essas empresas que dão ajuda. Só que, caras, é preciso mais. Tem gente que vive disso. Isso é um trabalho para muitas pessoas. É um trabalho sério. E, da mesma forma que grandes canais do Yutoba, que estão com milhões de inscritos, eles recebem um patrocínio. Os canais menores, eles podem receber também. Eles podem receber proporcional à quantidade de pessoas que eles são capazes de influenciar. Vocês entendem onde eu estou querendo chegar? Vale a pena patrocinar esses canais, porque são canais idôneos. Eles seguem um código velado de moral e ética. E se comportam de forma correta na plataforma. Você não tem nada para falar desses canais que eu citei agora. Tem absolutamente nada de errado para falar desses canais. de comportamento, entendeu? Ou de influenciar as pessoas a uma conduta perigosa, a uma conduta de ódio, a uma conduta nociva no geral. E essas pessoas que são donas de canal não recebem praticamente nenhum tipo de incentivo. É praticamente aquilo que eu falei para vocês. Uma chave, um serviço, de repente um produtinho específico que eles recebem. O que já é muito legal, mas precisa de mais. E obviamente a ajuda de vocês que vão nos grandes sites de financiamento. Aqui no próprio Toba tem o patrocínio. Trocaram o nome para membro, uma espécie mesmo. Isso é patrocínio. Então, esses canais que eu falei, eles se sustentam basicamente pela ação de vocês. É pela ação de vocês. Mas o incentivo que vem de fora é muito baixo. E eu fico um pouco chateado com isso. A chateada é até a página 2, porque não vale nem um pouco a pena. Porque você vê constantemente canais grandes com influenciadores que tomam atitudes erradas, que influenciam o seu público de forma errada e recebem patrocínios gigantescos, de marcas gigantescas. Tem gente que está cometendo erro atrás de erro e recebe cancelamento e a marca vê a pessoa cometendo erro atrás de erro atrás de erro e só tira o patrocínio quando a coisa fede de tal maneira, cara, que a pessoa é cancelada e você ter algum tipo de vínculo com esse cidadão ou cidadã, acaba sendo nocivo à sua marca. Não tem nada de errado nisso, é business, é negócio. Mas eu acho que poderia também haver um incentivo proporcional aos canais que têm um alcance menor e que são capazes de influenciar. E se vocês notarem, o próprio Pódio Não Pódio, que é um canal minúsculo, nós somos um micróbio, é uma gota no oceano. Até o Pódio Não Pódio tem capacidade de influenciar. Vocês lembram? Tem uma fase aí que eu estava comendo bombom adoidado enquanto eu faço live, né? Eu tenho uma necessidade de açúcar que eu me auto-impus depois das 10 horas da noite, um pouco antes de dormir, etc e tal. E a gente andou consumindo aqui caixa de bombom da marca Menino, né? E cara, eu abrindo a caixa de bombom e degustando os bombons e criando nomes, e a gente vai se divertindo nisso, criando nomes para as pessoas tentarem desvendar que bombom que eu estou comendo, fez com que algumas pessoas ficassem com vontade de comer bombom também. Isso aconteceu, por exemplo, com a minha mãe, que me mandou mensagem depois de uma live, falou assim, vou ter que comprar uma caixa de bombom amanhã e comprou. Isso aconteceu com o Samuel, por exemplo. O Samuel me assistiu numa live comendo uma caixa de bombom, né? Aí teve um outro dia que eu fui na live dele e ele falou assim, olha o que você fez aqui comigo, né? E mostrou uma caixa de bombom da marca Menino que ele tinha comprado. Então vai me dizer que não tem capacidade nenhuma de influenciar. Vai ser uma vez ou outra? Vai, óbvio que vai, mas acaba acontecendo, entendeu? Então, os canais menores, eles têm essa capacidade de influenciar as pessoas. E conforme eu falei, muitos deles, pelo menos todos os que eu acompanho, têm uma postura ilibada. E eles podem ser alvo de uma campanha de patrocínio. Cara, por que não? Então, aqui não pode, não pode, não tem propaganda gratuita. É caixa de bombom Menino, é refrigerante da marca Líder de Mercado, né? É Plim Plim, é rede de televisão do Homem do Baú, né? Então não tem propaganda gratuita. Não fala o nome, não vou falar. Às vezes vai dar aquela escapulida, vocês sabem. Às vezes escapole, é terrível. Me sinto extremamente culpado, ou não, né? Mas aqui no canal não vai rolar propaganda gratuita, beleza? Pessoal, deixem aí nos comentários o que vocês querem debater aqui em vlog de sábado, né? Vamos fazer mais vlog de sábado. Você gosta do vlog de sábado, que eu sei. Você gosta, você tá gostando. Eu sei disso, né? Quem puder e quiser, deixa o like, son, antes de ir embora. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com o papai do céu ou com quem vocês acreditarem. Muito obrigado. Fui! Fui!